E aí pessoal, tudo bem? Mais um dos nossos vídeos rápidos aqui do AutoNews, aquela prévia. Eu acabei de testar esse carro que está aqui atrás de mim, o Honda Civic. Esse aqui é 1.5 turbo, um motor de 173 cavalos, câmbio automático, CVT, pedal shift, nova suspensão, nova carroceria, novo tudo. O carro realmente ficou muito bacana. Deu para testar bem o carro, agora eu vou mostrar ele um pouquinho para vocês. Aqui a parte externa dele, frente totalmente nova, redesenhada, bonito mesmo. O carro inspira esportividade. Olha só o farol que bacana. Está essa barra cromada aqui, muito bonita também. Dá um ar de esportivo mais sofisticado para o carro. Isso aqui, como eu falei, é a versão mais luxuosa, a Touring. Essa linha da carroceria é bem interessante também. Ele é um sedã que lembra um Coupé. Por que lembra um Coupé? Olha a caída aqui. A caída do teto vai cá na parte de trás. Isso é uma característica dos carros Coupés. Aqui está a minha mochila, muito espaço interno. O banco está regulado para a minha altura aqui. Olha o espaço que tem aqui atrás. Para você dar uma olhada aqui. Está tudo jogado aqui no chão. Mas olha só. É muito espaço para as pernas. Traseira muito bonita também. Detalhe da lanterna. Ele está com placa verde porque está em teste. O carro a gente está usando para teste. Aquela lanterna aqui, estilo tal de boomerang que eles falam. A inscrição turbo. Por dentro eu vou colocar essas imagens que a gente fez no test drive também. Onde você pode ver a central multimídia funcionando. A conectividade do carro bacana também. Você se sente muito bem servido de todos os sistemas que o carro te oferece. Bancos em couro, muito confortável, muito bonito também. Vou mostrar também aqui a parte da mala. Para a gente ver aqui. Primeiro eu vou mostrar o motor. O motor abre aqui. E aqui o porta-malas. Vou deixar aberto também. Vou mostrar aqui a motorização do bruto. Em caso de manutenção, concessionário, alguma coisa. Beleza. Então você tem duas posições aqui do capô ainda. Isso. A posição inferior aqui que ele fica com o ângulo maior de abertura. De abertura. E aqui a posição... Ela fica normal. Normal. Seria essa daqui. Ah, bacana. E esse é o coração que pulsa nesse carro. Isso aí. Dirigir, gostei muito. Anda muito. Respostas muito rápidas. Ainda conseguiu ser econômico. Na estrada a gente andando ali nos limites. Chegou a fazer quase 12. Você vai fazer o teste nele com certeza. A gente sabe que a procura já está grande nas concessionárias. Já vendeu quase 2 mil unidades. E a expectativa da Honda é de vender 3 mil unidades. Isso. O carro ainda não chegou a concessionária. Está chegando agora dia 25. Isso. Essas vendas foram apenas vendas até dos clientes. Nem viram o carro ao vivo e já fizeram sua reserva. É. Só pelo teste virtual. Isso. E pelo que a mídia falou. E falou muito bem do carro. Todo mundo falou bem do carro. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a mala também. Outra curiosidade das pessoas. É quanto ao tamanho do porta-malas. São 525 litros. Né? Isso. Olha só. Porta-malas também. Extremamente generoso. Está aqui a minha mala inclusive. Olha lá. Ele vai até lá no fundo. Vamos tirar ela aqui. Essa mala aqui é mala de 3 viagens seguidas. Emender uma na outra. Esse sistema aqui não é muito legal porque ele rouba aqui um pouco de espaço do porta-malas. Mas o porta-malas é grande. Tá? Então você não vai ter dificuldade nenhuma de guardar a sua bagagem. Está aí. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O interior eu vou te mostrar com outras imagens. O carro acelera com muita disposição E a gente ainda está subindo aqui Forte mesmo É muito no chão É, o carro realmente é muito no chão Impressiona Olha que curva legal Curva bem feita aqui Bom galera, já deu para testar Então a gente sempre faz isso com muita responsabilidade Ninguém vai sair correndo igual um louco Aqui na rodovia É realmente um pequeno trecho Mas deu para você sentir Ligar de novo o ar condicionado Porque senão a gente frita aqui dentro A gente frita Gente esse foi o nosso vídeo prévio Do novo Civic geração 10 Dia 25 Já está nas concessionárias Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 25 Você já pode agendar o seu teste drive Em Mato Grosso do Sul Concessionárias da Honda Endocar Campo Grande e Dourados Vale muito a pena você fazer o teste drive Não se assuste com o preço Eu vou colocar aqui na tela São quatro versões A EX A EXL A Sport e a Touring Tá Você pode achar no primeiro momento o preço um pouco alto Mas quando você começa a fazer as contas de equipamento De tecnologia Esse carro é realmente muito show Dois detalhezinhos que não tem nele É o Adaptive Cruise Control Aquele piloto automático adaptativo Que te avisa se tem um obstáculo na frente E aquele sensor de mudança de faixa Que alguns carros da concorrência já tem Mas é um carro que vale muito a pena você testar Vou mostrar para finalizar o nosso vídeo Tá aqui um branco Tá aí outro cinza Tá esse carro É Aqui toda a tropa parada Que nos acompanhou no nosso teste drive O branco muito bonito Aqui não tem a versão Sport Que é a versão Aquela Que fica muito legal na versão preta Com rodas mais escuras Tá Um carro realmente muito bonito E muito esportivo Como você está vendo aqui Nessas imagens Olha o farolzão dele aqui aceso Tá Tem aquele Daylight Que já é o farol que dispensa até você Tem que acender farol Nas rodovias Gente esse foi um dos nossos vídeos prévios Aqui do Auto News Só para você ter o gostinho Tem vídeo no Papo do PC Tem Papo de Jornalistas E a matéria completa Que você vai ver depois Tá Novo Civic Décima geração E a matéria completa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.